Música 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 Maria Santa Maria Honra Encontrar S sano Música Amém. Amém. Muito obrigada. Agora sim, boa noite. Boa tarde. Já está a ficar de noite. Vocês é que não se percebem porque estão cá dentro. Pois. E depois nós também, os artistas. 99% dos espetáculos são feitos à noite e então isto já está. É automático. É como um disco sai sempre boa noite. É como aquela música que diz Muito boa noite senhoras e senhores. A gente canta à tarde e diz sempre muito boa noite. Mas não faz mal. A intenção é que conta. E a intenção é saudar todos os presentes. Bem vindos a este convívio natalício. Obrigada à Rádio Toca Dançar pelo convite que me endereçou para partilhar este calor humano. Mas que calor. Eu só cantei uma e já estou a transpirar. Que balançazinhas ajudam a refrescar. E ao contrário do que vocês pensam, estas saias não fazem calor. Quando rolam são uma ventoinha autêntica. O que tapa do frio também tapa do calor. Sabiam? Pois é. Pois imaginem. Quando está frio a gente esconde-se atrás do tronco da árvore para proteger do vento e tal. E agasar nesse ali um bocadinho. Se estiver calor a gente também vai para duas tardes. Não é? Lá está. Protege de uma coisa e protege da outra. Deve ser uma das melodias mais cantadas, mais reproduzidas por artistas de todo o mundo. Mas não havia uma versão em português. E então eu atrevi-me a escrever a minha versão para esta melodia que toda a gente conhece. E eu peço que cantem comigo no reframe. Só tenho uma palavra. Maestro. Aleluia. A Língua. A Língua. A Língua. A Língua que nasceu de forma similar Uma estrela veio anunciar Numa flor de imperalhões A Língua que nasceu O povo ocorreu para o beguerar Os rádios visitaram o camarão E os anjos cantaram o céu Aleluia 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 O que morreu foi crucificado Para dormir do mundo pecado Nada se pode dar ao seu amor Filho de Deus mas me atragou Para morrer mas ressuscitou Da morri te viva, Senhor Aleluia 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 Se todo o Seu poder é o Deus Rádio da justiça, da paz, meu padre Ele é o Cristo, a alma, a vida Que está aqui e eu se pude Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Ouça, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Amém. Muito obrigada. Espero que tenham gostado desta versão em português. Pelo aplauso do músico sim. Muito obrigada por isso. Mas agora vamos pôr um bocadinho as canções de âmbito mentalício de parte ou de âmbito religioso, como é? E vamos fazer jus à Maria que nasceu em Matosinhos mas esta voz de Peixeira não me deixa negar, não é? Esta voz de Peixeira não me deixa negar que nasceu em Matosinhos mas muito nova e migrei. Olhem onde é que eu fui parar. Ao Minho. Então juntou-se a Peixeira com a Minhota e agora nem queiram saber. Tanto passo uma canção introspectiva e sentimental como de repente, são mais cabritinhas, pulo a cerca e vou para uma canção que não tem nada a ver e tem tudo a ver comigo. Ora, como eu emigrei para o Minho sou uma cachopa. Vamos lá! Muito boa noite, senhoras e senhores Amém! 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 Cáprilhas Amém! Só não estes amantes, ainda mais soltadas, ainda mais soltadas, ainda mais soltadas, antigas de nós, e tua fé, senhora, senhora. E viradista! A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE